A cidade de Caratinga se encontra entre os municípios com maior risco geológico, segundo dados do Serviço Geológico Nacional. Com base nos dados, o Ministério Público de Caratinga constatou que a cidade não tinha uma defesa civil equipada e monitorada, de acordo com a legislação nacional. O município foi chamado a criar este plano de redução de riscos, conforme detalhou em entrevista. O Serviço Geológico Nacional oficiou a promotoria de justiça, aproximadamente um ano e meio, relatando que Caratinga está entre as cidades com um risco geológico mais expansivo. Uma das cidades em Minas Gerais com mais de 20 mil habitantes, em que há esse risco de forma mais plena, provavelmente, eu acredito, em virtude da nossa geografia. Isso levou a promotoria a fazer um levantamento e a constatação de que em Caratinga não tínhamos uma defesa civil, uma coordenadoria equipada e estruturada nos modos da legislação nacional, e nem que havia o plano de redução de risco, que é um plano preventivo, é um plano que exige que a Prefeitura se programe, tenha as soluções de contingência, a curto, médio prazo, e que haja como definir as posturas municipais frente à identificação de cada risco em cada um dos bairros. Para o senhor ter ideia, nós temos instaurados hoje na promotoria aproximadamente 10 inquéritos, um para cada um dos bairros, em que o serviço geológico aponta riscos extremos, riscos médios, mas a maioria deles até extremos de movimentação de massa. Então era necessário provocar o município para que o município adotasse posturas iniciais de levantamento através de um serviço sério, de profissionais sérios, para verificar o quão grave é essa situação, e que adote medidas emergenciais de tendência a eliminar esse risco, e mais, contingenciais, para que caso haja algum dano, algum risco futuro, chuvas muito extensas, que possam ser desencadeados os procedimentos e um dano menor à população e vidas humanas. O encontro aconteceu no auditório da Doctum Caratinga, e contou com explicações do engenheiro geólogo do projeto, Leonardo Andrade de Souza, que falou do processo de estudos. O MRR tem uma metodologia que é estabelecida pelo Ministério das Cidades, ou seja, todo município hoje no país tem o mesmo processo de mapeamento, ocorre da mesma maneira, e a questão do risco geológico, ele acontece via de regra, a única forma que você tem de estar executando é com trabalho específico de detalhe em campo. Então você tem que ir para campo, percorrer todos os bairros, as ruas, praticamente casa a casa, para que você identifique tanto a questão do terreno em si, por isso geológico, geomorfológico, geotécnico, e da forma de ocupação, de como as pessoas ocuparam os terrenos e os indícios de movimentação. Só assim a gente é capaz de identificar se tem problema ou se não tem, e o tamanho daquele problema. Para aí sim se conseguir fazer uma cartografia de todos os, a gente chama de setores, todos os setores de risco geológico e hidrológico, ou seja, relacionados a movimentos de massa, escorregamentos e outros, e processos de inundação. Leonardo destacou que já foi levantado durante o planejamento. Então inicia todo um processo de busca junto ao município de informações já existentes, para que você tenha um conhecimento daquilo que já existe dentro do município de informações. Todo um trabalho com as secretarias para envolvimento no próprio plano. Nada é feito e entregue simplesmente ao município, isso é construído junto com o município. E nesses três meses foi iniciado o processo de cartografia de trabalho de campo propriamente dito. Então já foi feito todo o mapeamento da área urbana e de 90% dos distritos, que também estão sendo alvo de mapeamento. Então nesse momento, na semana que vem, vai ser finalizado o trabalho de mapeamento com os relatórios sendo entregues e os mapas sendo entregues, para que a gente passe por uma etapa posterior, que é o que a gente chama de ações estruturais, ou seja, quais são as intervenções necessárias para resolver aquilo que foi identificado como problemático. E no final ainda tem mais uma ação complementar, que a gente chama de ações não estruturais, que é como conviver com monitoramento, com ações junto à sociedade, de maneira segura, até que se consiga o recurso necessário para fazer as intervenções que vão ser necessárias. Infelizmente a gente sabe que o território de Caratinga não é um dos mais favoráveis ao processo de ocupação. Você tem áreas muito inclinadas, muito declivosas, então a forma de ocupação tem que considerar certos aspectos que são importantes, urbanísticos, e de estabilização dos encostos, para que você não tenha áreas problemáticas. No contexto geral, quando você compara aos outros municípios brasileiros, a gente pode dizer que o Caratinga não está muito distante dos problemas que a gente tem nos outros, porque o processo de expansão aqui é muito semelhante aos demais. Só que até então a gente identificou 104 setores de risco envolvendo domicílios e pessoas, onde serão propostas intervenções que são necessárias a curto, médio e longo prazo. E aí